A Água de Janos, de Contos de Arturo Azevedo, volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Água de Janos, de Arturo Azevedo. 1. O Tenente de Cavalaria Remígio Soares teve a infelicidade de ver uma noite Dona Andréa num camarote do Teatro Lucinda, ao lado do seu legítimo esposo, e pecou, infringindo impiamente o nono mandamento da lei de Deus. A mulher do próximo, notando que a desejavam, deixou-se impressionar por aquela farda, por aqueles bigodes e por aqueles belos olhos negros e rasgados. Ao marido, interessado pelo enredo do dramalhão que se representava, passou completamente despercebido o namoro aceso entre o camarote e a plateia. Premiado a virtude e castigado o vício, isto é, terminado o espetáculo, o Tenente Soares acompanhou a certa distância o casal até o largo de São Francisco e tomou o mesmo bonde que ele, um bonde do bispo, sentando-se, como por acaso, ao lado de Dona Andréa. Dizer que no bonde o pé do Tenente e o pezinho da moça não continuaram a obra insetada no Lucinda seria faltar a verdade que devo aos meus leitores. Acrescentarei até que, ao sair do bonde, na pitoresca rua Malvino Reis, Dona Andréa, com um rápido e furtivo aperto de mão, fez ao seu namorado as mais concludentes e escandalosas promessas. Ele ficou sabendo onde ela morava. 2. O Tenente Remílio Soares foi para casa, em São Cristóvão, e passou o resto da noite agitadíssimo. Pudera. Às 10 horas da manhã, atravessava já o rio comprido ao trote do seu cavalo. Mas, que contrariedade, as janelas de Dona Andréa estavam fechadas. O cavaleiro foi até a rua de Santa Alexandrina e voltou. Patati, patatá, patati, patatá. E as janelas não se tinham aberto. O passeio foi renovado à tarde. O tenente passou, tornou a passar, continuavam fechadas as janelas. Malditas janelas! Durante 4 dias, o namorado foi e veio a cavalo, a pé, de bonde, fardado, a paisana, nada. Aquilo não era uma casa, era um convento. Mas, ao quinto dia, ó Ventura, ele viu sair do convento um molecote que se dirigia para a venda próxima. Não refletiu. Chamou-o de parte, untou-lhe as unhas e interpelou-o. Soube nessa ocasião que ela se chamava Andréa. Soube mais que o marido era empregado público e muito ciumento. Proibia expressamente a senhora sair sozinha e até chegar à janela quando ele estivesse na rua. Soube, finalmente, que havia em casa dois cérebros, uma tia do marido e um jardineiro muito dedicado ao patrão. Mas o providencial moleque, nesse mesmo dia, se encarregou de entregar à dona Andréa uma cartinha do inflamado tenente. E a resposta, digam-lo para a vergonha daquela formosa desmiolada, a resposta não se fez esperar por muito tempo. Pede-me uma entrevista e não imagina como desejo satisfazer a esse pedido, porque também o amo. Mas uma entrevista como? Onde? Quando? Saiba que sou guardada à vista por uma senhora de idade, tia dele, e por um jardineiro que lhe é muito dedicado. Pode ser que um dia as circunstâncias se combinem de modo que nos possamos encontrar a sós. Como há um Deus para os que se amam, esperemos que chegue esse dia. Até lá, tenhamos um pouco de paciência. Mande-me dizer onde de pronto o poderei encontrar no caso de ter que preveni-lo de repente. O moleque é de confiança. Na esperança de que o grande dia chegasse, o tenente Remígio Soares mudou-se imediatamente para perto da casa de dona Andréa. Procurou e achou um cômodo de onde se via, meio encoberta pelo arvoredo, a porta da cozinha do objeto amado. Dessa porta, dona Andréa fazia-lhe um sinal convencionado todas as vezes que desejava enviar-lhe uma cartinha. 3. Diz a clássica sabedoria das nações que o melhor da festa é esperar por ela. Não era dessa opinião o tenente, que há 18 meses suspirava noite e dia pela mulher mais bonita de todo aquele bairro do Rio Cumprido sem conseguir trocar uma palavra com ela. Os namorados, graças ao molecote, correspondiam-se epistolarmente, é verdade. Mas essa correspondência, violenta e fogosa, contribuía para mais atiçar a luta entre aqueles dois desejos e aumentar o tormento daquelas duas almas. 4. Os leitores, e principalmente as leitoras, me desculparão por não pôr no final desse conto um grão de poesia. Tenho de concluí-lo um pouco à Armand Silvestre. Em todo caso, verão que a moral não é sacrificada. O meu herói andava já obsedado, menos pelo que acreditava ser o seu amor que pelos 18 meses de longa expectativa e lento desespero. Um dia, o Barroso, seu amigo íntimo, seu confidente, foi encontrá-lo muito abatido, sem ânimo de sergueiro da cama. O que tens tu? Ainda me perguntas? Tem paciência. Jacó esperou 14 anos. Esta coisa tem me posto doente. Bem sabes que eu gozava uma saúde de ferro. Pois bem, neste momento a cabeça pesa-me em uma rouba. Tenho tonteiras. Isso é calor. A tua Andréia não tem absolutamente nada que ver com esses fenômenos patológicos. Queres um conselho? Manda buscar ali à botica uma garrafinha de água de jantos. É o melhor remédio que conheço para aliviar a cabeça. O tenente aceitou o conselho. E o Barroso despediu-se dele depois que o viu esvaziar um bom copo da benemérita água. Vinte minutos depois dessa libação desagradável, Remígio Soares viu assomar ao longe, na porta da cozinha, o vulto airoso de Dona Andréia, anunciando-lhe uma carta. Pouco depois, entrava o molecote, entregava-lhe um bilhete escrito às pressas. A velha amanheceu hoje com febre e não sai do quarto. O jardineiro foi à cidade chamar um médico de confiança dela. Vem depressa. Mal recebas esse bilhete. Há de ser já. Ou nunca o será, talvez. O tenente soltou um grito de raiva. A água de Janos começava a produzir os seus efeitos fatais. Era impossível acudir ao doce chamado de Dona Andréia. Era impossível também confessar-lhe a causa real do não comparecimento. Nenhum namorado faria confissões dessa ordem. O mísero pegou na pena e escreveu, contendo-se para não fazer outra coisa. Que fatalidade! Um motivo poderosíssimo constrange-me a não ir. Quando algum dia haja certa intimidade entre nós, dir-te-ei qual foi esse motivo e tenho certeza de que me perdoarás. Dona Andréia não perdoou. O tenente Remílio Soares nunca mais a viu. 5. Quando, no dia seguinte, ele contou ao Barroso a desgraça de que este for o causador involuntário, o confidente sorriu e obtemperou. Vetou que grande remédio à água de Janos. Um só copo bastou para aliviar três cabeças. Fim do conto A Água de Janos de Arthur Azevedo Gravado por Otávio São Paulo 2009 A Ama Seca de Contos de Arthur Azevedo Vol. 2 Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org A Ama Seca de Arthur Azevedo O Romualdo, marido de Dona Eufêmia, era um rapaz sério. Lá isso era. E tão incapaz de cometer a mais leve infidelidade conjugal como de roubar o sino de São Francisco de Paula. Mas, vejam como diabo as arma. Um dia, Dona Eufêmia foi chamada a toda pressa a juiz de fora para ver o pai que estava gravemente enfermo. E como Romualdo não podia naquela ocasião deixar a casa comercial de que era guarda-livros e estavam a dar balanço, resignou-se ver partir a senhora acompanhada pelos três meninos. O Zeca, o Cazuza, o Bibi e a Ama Seca deste último, que era ainda de colo. Foi a primeira vez que Romualdo se separou da família. Custou-lhe muito, coitado. E mais lhe custou quando, ao cabo de uma semana, Dona Eufêmia lhe escreveu dizendo que o velho estava livre de perigo, mas a convalescença seria longa e o seu dever de filha era ficar junto dele um mês pelo menos. O Romualdo resignou-se. Que remédio! Durante os primeiros tempos saía do escritório e metia-se em casa. Mas no fim de alguns dias entendeu que devia dar alguns passeios pelos arrabaldes. Hoje este, amanhã aquele. Era um meio, como outro qualquer, de iludir a saudade. Uma noite coube a vez ao andar aí grande. O Romualdo tomou o bonde do Leopoldo e teve a fortuna ou a desgraça de se sentar ao lado da mulatinha mais dengosa e bonita que ainda tentou um marido cuja mulher estivesse em juiz de fora. Nessa noite fatal a virtude do Romualdo deu em pantanas. Tencionando ele ir até o fim da linha, como fazia todas as noites, apeou-se na rua Maris e Barros, ali pelas alturas da travessa de São Salvador. A mulata havia se apeado algumas braças antes. E ele viu, à luz de um lampião, o vulto dela saltitante e esquivo e apressou o passo para apanhá-la, o que conseguiu facilmente porque, pelos modos, ela já contava com isso. Boa noite. Boa noite. Como se chama? Antonieta. Pode dar-me uma palavra? Por que não falou no bonde? Era impossível, estava tanta gente e estes elétricos são tão iluminados. Mas o senhor bulinou que não foi graça. Vamos, diga. Que deseja? Desejo saber onde mora? Não tenho casa minha. Estou empregada numa família ali mais adiante. Por sinal que não estou satisfeito e ando procurando outra arrumação. Onde poderemos falar em particular? Não sei. Você sai amanhã à noite? Amanhã não, porque saí hoje e não quero abusar. Então, depois de amanhã, pois sim. Onde a espero? Onde o senhor quiser. Na Praça Tiradentes, no Ponto dos Mondes, às oito horas. Na porta do Armazém do Derbe? Isso. Tá dito. Em té, depois da manhã, às oito horas. Não falte. Não farto, não. No dia seguinte, o Romualdo contou a sua aventura a um companheiro de escritório que era useiro e vezeiro nessas cavalarias. Baixas. E o camarada levou a condescendência ao ponto de confiar-lhe a chave de um ninho que tinha preparado a dread para os contrabandos do amor. Antonieta foi pontual. A hora marcada, lá estava a porta do Derbe, com ares de quem esperava o bonde. O Romualdo aproximou-se, fez um sinal, afastou-se e ela seguiu-o. Dez dias depois, ele estava arrependidíssimo da sua conquista fácil e com remorsos de haver enganado Dona Eufêmia, aquela santa. Procurava agora meios e modos de se ver livre da mulata, cuja prosódia era capaz de lançar água na fervura da mais violenta paixão. Vendo que não podia evitá-la, tomou Romualdo a deliberação de fugir-lhe e uma noite deixou-a à porta do ninho esperando Debalde por ele. Lembrou-se, mas era tarde, que havia prometido dar-lhe um anel justamente nessa noite. Diabo, pensou ele, Antonieta vai supor que lhe fugir por causa do anel. Voltou, afinal, Dona Eufêmia de Juiz de Fora. Veio no trem da manhã inesperadamente e já não encontrou o marido em casa. Estava furiosa porque a ama seca de Bibi deixara-se ficar na estação da barra. Podia ser que não fosse de propósito. O mais certo, porém, era o de ter sido desencaminhada por um sujeito que vinha no trem a namorá-la desde Paraibuna. Quando Dona Eufêmia contou isso ao marido, acrescentou indignada Que homem sem vergonha! Não podem ver uma mulata! O Romualdo perturbou-se, mas disfarçou-o perguntando E agora? É preciso anunciar! Não podemos ficar sem a maceca! Já mandei o Zeca por um anúncio no Jornal do Brasil. No dia seguinte, o Romualdo saiu muito cedo. Ao voltar para casa, a primeira coisa que perguntou a senhora foi Então, já temos a maceca? Já! É uma mulatinha bem jeitosa, mas tem cara de sapeca. Chama-se Antonieta. Hein? Antonieta? Que tens, homem? Nada! Não tenho nada. É jeitosa. Tem cara de sapeca. Manda-a embora. Não serve. Nem quero vê-la. Ora essa, por quê? Olha, ela aí vem. Antonieta chegou, efetivamente, com o Bibi ao colo, mas o Romualdo tinha fechado os olhos, dizendo consigo, Que escândalo! Rebenta a bomba! Este diabo vai reclamar o anel! Mas como nada ouvisse, o mísero abriu os olhos e, ó milagre, era outro Antonieta! Ele pensou, os leitores também pensaram, que fosse a mesma. Não era. Decididamente, há um Deus para os maridos que enganam as suas mulheres. Fim do conto A ama seca de Artur Azevedo Gravado por Otávio São Paulo 2009 A doença do Fabrício de contos de Artur Azevedo volume 2 Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações de LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org Gravado por Leny A doença do Fabrício de Artur Azevedo O Fabrício era amanuense numa repartição pública e gostava muito da Zizinha, filha única do Major Sepúlveda. O seu desejo era casar-se com ela, mas para isso era preciso ser promovido, porque os vencimentos de amanuense não davam para sustentar família. Portanto, o Fabrício limitava-se à posição de namorado, esperando o ansioso momento em que pudesse ter a de noivo. Um dia, o rapaz recebeu uma carta de Zizinha, participando-lhe que o pai, o Major Sepúlveda, resolvera passar um mês em Caxambu, com a família, e pedindo-lhe que também fosse, pois ela não teria forças para viver tão longe dele. sorriu a uma manuense a ideia de ficar uma temporada em Caxambu, hospedado no mesmo hotel que Zizinha. Sendo, como era, moço econômico, tinha de parte os recursos necessários para as despesas da viagem. Faltava-lhe apenas a licença, mas com certeza o ministro não lhe a negaria. Enganava-se o pobre namorado. O ministro, a quem ele se dirigiu pessoalmente, perguntou-lhe, de carão fechado, Para que quero, senhor, dois meses de licença? Para tratar-me. Mas o senhor não está doente? Estou sim, senhor. Não parece, mas estou. Nesse caso, submeta-se à inspeção de saúde e traga-me o laudo. Só lhe darei a licença sob essa condição. Três dias depois, o Fabrício, metido numa capa, com lenço de seda atado em volta do pescoço, a barba por fazer, algodão nos ouvidos, foi a diretoria geral de saúde. O seu aspecto era tão doentio que o doutor encarregado de examiná-lo disse logo que o viu. Aqui está um que não engana. Vê-se que está realmente enfermo. Dirigindo-se ao Fabrício, que sente o senhor? O Fabrício respondeu com uma voz arrastada e chorosa. Sinto muitas coisas doutor. Dores pelo corpo, cansaço, ferroardas no estômago, opressão no peito. Vamos lá ver isso? Dispa o casaco. O Fabrício pôs-se em mangas de camisa e o médico auscultou-o. Não tem tosse? Tenho, mas só à noite. Não me deixa dormir. Bom, pode vestir o casaco. E o doutor foi escrever o laudo que entregou ao amanuense. Este, na rua, desdobrou o papel para ver que espécie de doença lhe arranjaram o médico e leu. Cardialgia sintomática da diátese artrítica. Não imaginem o efeito que lhe produziram essas palavras enigmáticas para ele. E não é que eu estou mesmo doente? Pensou o pobre rapaz. Ao chegar à casa, tinha as fontes a estalar. Vieram depois arrepios de frio, a que sucedeu uma febre violenta. E febre foi ela que durou vinte dias. O enfermo teve alta justamente quando o zizinha voltava de Caxambu com um noivo arranjado lá. Maldita cardialgia sintomática da diátese artrítica. Fim de A doença do Fabrício de Artur Azevedo. A não me toques de Contos de Artur Azevedo Vol. 2 Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org A não me toques de Artur Azevedo. 1 Passavam-se os anos e Antonieta ia ficando para a tia. Não que lhe faltassem candidatos, mas infeliz moça, naquela capital de província não havia um homem, um só, que ela considerasse digno de ser seu marido. Ao comendador Costa começavam a inquietar seriamente as exigências da filha, que repelira já, com desdenhosos muxoxoxos, uma boa dúzia de pretendentes cobiçados pelas principais donzelas da cidade. Nenhuma destas se casou com um rapaz que não fosse primeiramente enjeitado pela altiva Antonieta. Que diabo? Dizia o comendador à sua mulher, Dona Guilhermina. Estou vendo que será preciso encomendar-lhe um príncipe. Ou então, acrescentava Dona Guilhermina, esperar que algum estrangeiro ilustre, de passagem nesta cidade. Está você bem a viada. Em 40 anos que aqui estou, só dois estrangeiros ilustres catem-vindo, o Agassiz e o Herman. Entretanto, eram os pais os culpados daquele orgulho indomável. Suficientemente ricos, tinham dado à filha uma educação de fidalga, habituando-a desde pequenina a ver imediatamente satisfeitos os seus mais custosos e extravagantes caprichos. Bonita, rica, elegante, vestindo-se pelo último figurino, falando corretamente o francês e o inglês, tocando muito bem o piano, cantando que nem uma prima dona, tinha Antonieta razões sobejas para se julgar um aves rara na sociedade em que vivia e não encontrar em nenhuma classe homem que merecesse a honra insigne de acompanhá-la ao altar. Uma grande viagem à Europa, empreendida pelo comendador em companhia da esposa e da filha, completara a obra. Ter estado em Paris constituía, naquela boa terra, um título de superioridade. Ao cabo de algum tempo, ninguém mais se atrevia a erguer os olhos para a filha do comendador Costa, contra a qual se estabeleceu pouco a pouco certa corrente de animadversão. Começaram todos a notar-lhe defeitos parecidos com os das uvas de La Fontaine. E, como a qualquer indivíduo, macho ou fêmea, que estivesse em tal ou qual evidência, era difícil escapar ali a uma alcunha. Em breve, Antonieta se tornou conhecida pela Não Me Toques. 2. Teria sido realmente amada? Não, mas apenas desejada. Tanto assim que todos os seus namorados se esqueceram dela. Todos, menos o mais discreto, o mais humilde, o único, talvez, que jamais se atrever a revelar os seus sentimentos. chamava-se José Fernandes e era o primeiro empregado da casa do Comendador Costa, onde entraram aos 10 anos de idade no mesmo dia em que chegaram de Portugal. Por esse tempo veio ao mundo Antonieta. Ele vira a nascer, crescer, instruir-se, fazer-se altiva e bela. Quantas vezes a trouxera ao colo, quantas vezes a acalentara nos braços ou a embalara no berço. E, alguns anos depois, era ainda ele quem todas as manhãs a levava e todas as tardes ia buscá-la no colégio. Quando Antonieta chegou aos 15 anos e ele aos 25, seu José, era assim que lhe chamavam, notou que a sua afeição por aquela menina se transformava, tomando um caráter estranho e indefinível. Mas calou-se e começou de então por diante a viver do seu sonho e do seu tormento. Mais tarde, todas as vezes que aparecia um novo pretendente à mão da moça, ele assustava-se, tremia, tinha excessos de ciúmes que lhe causavam febre, mas o pretendente era, como todos os outros, repelido e ele exultava na solidão e no silêncio do seu platonismo. Materialmente, seu José sacrificara-se pelo seu amor. Era ele, como se costumava dizer, não sei com que propriedade, o tombo da casa comercial do comendador Costa. entretanto, depois de tantos anos de dedicação e amizade, a sua situação era ainda a de um simples empregado. O patrão, ingrato e egoísta, pagava-lhe em consideração e elogios o que lhe devia em fortuna. Mais de uma vez apareceram a seu José ocasiões de trocar aquele emprego por uma situação mais vantajosa. Ele, porém, não tinha ânimo de deixar a casa onde ao seu lado Antonieta nascer e crescer. 3. Um dia, tudo mudou de repente. Sem dar ouvidos a seu José, que lhe aconselhava ao contrário, o comendador Costa empenhou a sua casa numa grande especulação, cujos efeitos foram desastrosos. E, para não fechar a porta, viu-se obrigado a fazer uma concordata com os credores. Foi este o primeiro golpe atirado pelo destino contra a altivez da não-me-toques. A casa ia de novo se levantando e já estava quase livre dos seus compromissos de honra quando o comendador Costa, adoecendo gravemente, faleceu, deixando a família numa situação embaraçosa. Um verdadeiro deus ex-máquina apareceu então na figura de seu José, que reunindo as suadas economias que juntara durante 30 anos e associando-se à dona Guilhermina, fundou a firma Viúva Costa e Fernandes e salvou de uma ruína iminente a casa do seu finado patrão. 4. O estabelecimento prosperava a olhos vistos e era apontado como uma prova eloquente de quanto podem a inteligência, a boa-fé e a força de vontade quando o falecimento da Viúva dona Guilhermina veio colocar a filha numa situação difícil. Sozinha, sem pai, nem mãe, nem amigos, aos 32 anos de idade, sempre bela e arrogante em que pesasse a todos os seus desabores, aonde iria a não-me-toques? Antonieta foi a primeira a pensar que o seu casamento com José Fernandes era um ato que as circunstâncias impunham. Antes da sua orfandade, jamais semelhante coisa lhe passaria pela cabeça. Não que seu José lhe repugnasse, bem sabia quanto este homem era digno e honrado. Estimava-o, porém, como a um tio ou a um irmão mais velho. E ela, que recusara a mão de tantos doutores, não podia fazer-se a ideia de se casar com ele. Entretanto, esse casamento era necessário, era fatal. Demais, a não-me-toques lembrava-se de que o pai, irritado com os seus contínuos e impertinentes muxoxos, um dia lhe dissera, não sei o que supões que tu és ou o que nós somos. Culpa tive eu em dar-te a educação que te dei. Sabes qual é o marido que te convinha? Seu José. Seria um continuador da minha casa e da minha raça. Tratava-se, por conseguinte, de homologar uma sentença paterna. A continuação da casa já estava confiada a seu José. Era preciso confiar-lhe também a continuação da raça. Assim, pois, uma noite ela chamou-o e com muita gravidade, pesando as palavras, mas friamente, como se se tratasse de uma simples operação comercial, lhe deu a entender que desejava ser sua mulher. E ele, que secretamente alimentava a esperança desse desenlace, confessou-lhe trêmulo e com os olhos inundados de pranto, que esse tinha sido o sonho de toda a sua vida. 5. Casaram-se. Nunca um marido amou tão apaixonadamente a sua esposa. Seu José levou a Antonieta um coração virgem de outra mulher que não fosse ela. Fora das suas obrigações materiais, amá-la, adorá-la, idolatrá-la, tinha sempre sido e continuava a ser a única preocupação do seu espírito. Entretanto, não era feliz. Sentia que ela não o amava, que se entregava a ele apenas para satisfazer a uma conveniência doméstica. Era apática. Sem querer, fazia-lhe sentir a cada instante a superioridade terrível das suas prendas. Ninguém melhor que ele, tendo sido, aliás, até então, o único homem que lhe tocara, se convenceu de quanto era bem aplicada aquela ridícula alcunha de não me toques. O pobre diabo tinha agora saudades do tempo em que a amava em silêncio, sem que ninguém o soubesse, sem que ela própria o suspeitasse. 6. Antonieta aborrecia-se mortalmente naquele casarão onde nascera, e onde ninguém a visitava, porque o seu caráter a incompatibilizara com toda a gente. o marido, avisado e solícito, bem o percebeu. Admitiu um bom sócio na sua casa comercial, que prosperava sempre, e levou Antonieta à Europa, atordoando-a com o bulício das primeiras capitais do velho mundo. De volta, ao cabo de um ano, construiu uma bela casa no bairro mais elegante da cidade, encheu-a de mobílias e adornos trazidos de Paris, e inaugurou-a com um baile para o qual convidou as famílias mais distintas. Começou então uma nova existência para Antonieta, que não obstante aproximar-se da medonha casa dos 40, era sempre formosa, com o seu porte de rainha e o seu colo opulento de uma brandura de cisne. As suas salas, profundamente iluminadas, abriam-se quase todas as noites para grandes e pequenas recepções. Eram festas sobre festas. Agora já não lhe chamavam a não-me toques. Ela tornara-se acessível, amável, insinuante, com um sorriso sempre novo e espontâneo para cada visita. Fizeram-lhe a corte. E ela, outrora impassível diante dos galanteios, escutava-os agora com prazer. Um galã, mais atrevido que os outros, aproveitou o momento psicológico e conseguiu uma entrevista. Esse primeiro amante foi prontamente substituído. Seguiu-se outro, mais outro, seguiram-se muitos. 7. E quando o seu José, desesperado, fez saltar os miolos com uma bala, deixou esta frase escrita num pedaço de papel. Enquanto foi solteira, achava minha mulher que nenhum homem era digno de ser seu marido. Depois de casada, por conveniência, achou que todos eles eram dignos de serem seus amantes. Mato-me. Fim do conto A Nome Toques de Arturo Azevedo Gravado por Otávio São Paulo 2009 As Asneiras do Guedes de Contos de Arturo Azevedo volume 2 Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org As Asneiras do Guedes de Arturo Azevedo É precisamente um conto que hoje vou escrever. Voltou do seu passeio a São Paulo o Guedes. O Guedes, sabem? O maior asneirão que o sol cobre. Aquele mesmo que respondeu aqui há tempos quando numa roda lhe perguntaram se tinha filhos. Tem uma filha já adúltera. Adúltera? Sim, senhor, adúltera. Vai fazer 17 anos. Adulta, quero o senhor dizer. Ou isso. E uma boa menina só tem um defeito. É muito luxuriosa. Luxuriosa? Sim, senhor. Luxuriosa. Gosta muito de luxar. Ah. Mas lá está minha mulher para lhe dar bons conselhos. Sim, porque minha mulher é muito sensual. Sensual? Sim, senhor. Sensual. Tem muito bom senso. Pois é, como lhes digo. Tive o prazer de encontrar ontem esse precioso Guedes, cujas asneiras colecionadas dariam um volume de 300 páginas ou mais. Eu estava num armarinho da rua do Ovidor onde entrava para cumprimentar a minha espirituosa amiga Dona Henriqueta que andava como sempre fazendo compras enchendo-se de caixinhas e pequeninos embrulhos adquiridos aqui e ali. O Guedes, mal que me viu, correu a dar-me um abraço dizendo Lino ou o país a notícia do seu aniversário e, recuando dois passos, tomou uma atitude solene, deixou cair as pálpebras e acrescentou Faço votos para que você tenha um futuro tão brilhante como o que passou. Agradeci como ouvido essa manifestação de apreço envolvida num disparate e apresentei o Guedes à minha espirituosa amiga Dona Henriqueta que mordia os lábios para não rir. Apresento-lhe minha senhora mais extraordinário reformador da língua portuguesa o Guedes o grande Guedes que acaba de chegar de São Paulo onde esteve a passeio. Era tempo de fazer uma viagem explicou ele. Foi a primeira vez que saí do Rio de Janeiro. Eu também não saí ainda dessa cidade se não para ir uma vez a Petrópolis e duas a Niterói disse Dona Henriqueta. Veja então que a senhora é cortesã acudiu Guedes curvando os lábios no mais amável dos seus sorrisos. Cortesã? Cortesã sim filha da corte. Oh Guedes observei baixinho pois você não vê que está dizendo uma inconveniência. Tem razão atualmente não se deve falar em corte e emendou. Veja então que a senhora é capitalista federalista. Dona Henriqueta dessa vez riu-se a perder. É provável que o leitor não aconteça o mesmo. Paciência. Oh Guedes vamos lá diga-me que impressões trouxe de São Paulo. Muito boas aquilo é uma grande terra. Dizem que há muita sociabilidade. Como? Muita convivência. Isso há as famílias visitam-se ou moços coabitam com as moças. Ora essa quem entende você por coabitar? E é é uma indecência uma inconveniência uma coisa que não se diz. O Guedes inflamou-se. Está você muito enganado coabitar é. E voltando esperando os caixeiros do armadinho o senhor tem aí um dicionário que me empreste? Pois não. E daí a dois minutos o Guedes tinha nas mãos os dois volumes do Aulete. Muito bem. Disse eu procuro e coabitar. Depois de folhearem vão dicionário durante um rojo de tempo o teimoso exclamou. Não dá. Não dá. Vejam. Perdão. Você está procurando com o U. Deve ser com o O. Tem razão. Tem razão. Onde estava eu com a cabeça? E o Guedes pôs-se de novo a folhear o Aulete. Não dá. Também não dá com o O. Veja. de coa para coação. Não dá com o U nem com o O. Vale ao Deus, Guedes. Vale ao Deus. Você está procurando sem H. Dê a cá ao dicionário. E com o sorriso de triunfo mostrei ao Guedes a significação da palavra. Olhe. Leia. Coabitar. Habitar. Viver conjuntamente. Mas isso... Agora veja o que o Aulete acrescenta entre parênteses. Disse particularmente de duas pessoas de diferente sexo. Perdão, bradou Guedes furioso. Perdão, eu não disse particularmente, mas alto e bom som e só não me ouviu quem não me quis ouvir. E batendo com a mão espalmada sobre o balcão, eu não sou o homem que diga as coisas particularmente. Fim do Conto Gravado por Vicente Belo Horizonte 2009 O Meu Criado João de Contos de Artur Azevedo Vol. 2 Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org O Meu Criado João de Artur Azevedo No dia em que ele me apareceu, recomendado por uma senhora, a quem me queixara da falta de um bom criado, fiz-lhe as perguntas usuais. Como se chama? João. É português? Não, senhor. Sou da ira da madeira. Ora esta. Se é da madeira, é português. Não, senhor. Sou ilhéu. Bom, quanto quer ganhar por mês? Contento-me com o que o padrão me der, contanto que não seja menos de 50 mil réis, casa e comida. Fiquei com João. Nesse mesmo dia, encontrei-o a lavar as mãos com o meu sabonete fino, que eu reservava naturalmente para o meu uso exclusivo. que é isso? Você serve-se do meu sabonete? Não, senhor. Não me estou se vindo dele. Estou a lavá-lo, porque estava sujo de espuma. A minha vontade foi mandá-lo embora, mas não fiz. Não fiz, e dali a três dias, entrando em casa, encontrei em Cacos, na cesta dos papéis inúteis, uma estatueta da Vênus de Milo, que era de gesso. Pouco valia, mas eu estimava muito por ser uma reprodução muito fiel do famoso mármore do Louvre. Fiquei furioso. Quem quebrou isto? Fui eu, sim, senhor, mas não foi por querer, respondeu-me ele a rir-se. E você, ainda em cima, se ri? Ora, patrão, já faltavam os dois braços à boneca? Não mandei embora. Uma ocasião, os marinheiros de um dos nossos navios de guerra recolheram a bordo um pobre cão naufragado, exausto já de tanto lutar com as ondas. Como já houvesse cão a bordo e ninguém o quisesse, veio o animal para a terra, trazido por um oficial de marinha que me ofereceu. Era um cão ordinário, mas inteligentíssimo. Os seus primitivos donos tinham lhe ensinado umas tantas habilidades. Ele comprasia-se em mostrar-nas e ficava muito satisfeito agitando vertiginosamente a cauda e pondo a língua de fora quando a olhasa aplaudia, acariciando-lhe o pelo. Era muito mais inteligente que o João. Uma vez, achavam-se reunidos em minha casa alguns amigos e encantavam-nos as habilidades do cão que estava presente. O João ouvia calado, mas notava-se na sua fisionomia o desejo de intervir na conversa. Afinal, interveio. O patrão esqueceu-se de contar aos senhores a maior habilidade deste cão. Qual é? Qual é? Perguntaram todos em coro. Este cão que aqui estão vendo, senhores, sabe nadar. Ao jantar, como ele nos viesse dizer, muito compungido que na venda não havia nem mais uma pedrinha de gelo para remédio, um dos rapazes exclamou, gracejando. Ó senhor, pois nessa venda não há nem do tal gelo em latas que hoje se encontra em toda parte? O João disfarçou, saiu e pouco depois voltou com esta notícia. O dono da venda diz que tinha, mas acabou-se. O quê? Gelo em latas? Imaginem que risota! Eu recomendar terminantemente ao meu criado que me não deixasse dormir além das oito horas da manhã. Ele, porém, não tinha tido jamais ocasião de cumprir essa ordem, porque às sete já eu estava de pé. Certa manhã, tendo-me deitado bastante tarde, acordei e, consultando o relógio, vi que eram já nove horas. Ô João! Patrão! Pois não lhe tenho eu dito um milhão de vezes que não me deixe dormir além das oito horas? O João sorriu, o mesmo sorriso de quando quebrou a Vênus de Milo, coçou a cabeça e respondeu. Eu vim acordar o patrão, vim. E então? Mas não acordei o patrão porque o patrão estava a dormir. Mas a melhor foi esta. Uma noite em que lhe mandei oferecer cerveja as visitas, ele apareceu na sala com uma bandeja em que havia seis copos cheios e dois vazios. Para que esses copos vazios, João? É para alguém que não queira. Dessa vez, pô-lo no olho da rua. Fim do conto. Narrado por Vicente. Belo Horizonte. O retrato de contos de Artur Azevedo, volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leny. O retrato de Artur Azevedo O meu querido amigo, Emílio Rued, que há dias faleceu, foi um homem espirituoso que forneceria matéria para muitos contos ligeiros. Em vez de inventar uma anedota, vou contar-vos uma historieta em que ele figurou e que tem, por conseguinte, o mérito de ser autêntica. A coisa passou-se a um quarto de século, pouco mais ou menos. Emílio Rued tinha se casado havia poucos meses e estava estabelecido com fotografia na Rua dos Ourives, numa casa que foi demolida quando se tratou de construir a Avenida Central. Um dia, Madame Rued, que era uma linda senhora, saiu sozinha à rua e foi acompanhada por um impertinente que, vendo-a sorrir, supôs que ela sorrisse, não dele, mas para ele. Ela entendeu que o mais prudente era voltar para casa e assim fez. O conquistador, porém, continuou a segui-la imperturbavelmente. Chegando à porta da casa, a moça olhou para trás a fim de verificar se continuava a perseguição e esse movimento animou o homenzinho, ao que parece. Quando ela entrou, ele entrou também. Ela subiu a escada, ele também subiu. Emílio Rued estava no ateliê, de blusa a trabalhar e, ouvindo os passos de sua esposa, foi esperá-la no topo da escada. O sujeito, quando reparou que havia ali um homem, não teve mais tempo de fugir. Madame Rouette apresentou-o ao marido. Aqui tens este senhor que me tem acompanhado por toda a parte e entrou comigo. Não sei o que pretende. Sei eu? Acudiu prontamente o fotógrafo. Pretende tirar o retrato? Não pode ser outra coisa? E, voltando-se para o desconhecido, perguntou-lhe, olhando por cima dos óculos, segundo o seu costume, Busto ou corpo inteiro? O pobre diabo, que não sabia mais de que freguesia era, gaguejou. Busto, Busto, faça favor. E levou uma hora a tirar-lhe o retrato que foi pago, ficando retratado de ir buscá-lo daí a três ou quatro dias. Este queria apenas meia dúzia, mas Emílio Ruedi convenceu-o de que devia encomendar duas dúzias e meia. Quando o freguês saiu, Emílio Ruedi disse à esposa que ria a bandeiras despregadas. Tenho pena de não ser dentista em vez de fotógrafo. Escusado a dizer que os retratos ficaram na fotografia. Fim de O Retrato de Arturo Azevedo O último palpite de contos de Arturo Azevedo volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org O último palpite de Arturo Azevedo. O caso que vou narrar não é inventado. Passou-se não há muito tempo no bairro do Engenho Velho. Havia ali uma família que se deixou dominar pelo jogo do bicho a ponto de não pensar em outra coisa. Desde pela manhã até a noite havia naquela casa dois assuntos exclusivos de todas as conversas. O bicho que tinha dado e o bicho que ia dar. O chefe da família era um cardíaco e quero crer que foram as emoções do jogo que o atiraram na cama para nunca mais se levantar. Momentos antes de morrer o pobre homem cercado pela mulher e os filhos acenou como se quisesse dizer alguma coisa. A senhora debruçou-se sobre ele e o moribundo fazendo o esforço supremo proferiu essas palavras joga tudo no cachorro. Cinco minutos depois exalava o último suspiro. A viúva na ocasião em que debulhada em lágrimas dava as necessárias ordens para o enterro lembrou-se por pegar em dinheiro da recomendação do defunto chamou o copeiro e disse-lhe José vai jogar dez mil reis no cachorro não creio que dê porque ainda anteontem deu mas deu respeitar o último palpite do meu marido é um palpite sagrado toda a vizinhança soube da coisa e não houve bicho careta que não jogasse no cachorro os bicheiros do bairro levaram um tiro porque efetivamente foi o cachorro que deu quando vieram trazer os duzentos mil reais a viúva ainda não tinha saído de casa o cadáver do marido ela ficou desesperada e abraçando o caixão exclamou entre lágrimas com o grande espanto das pessoas presentes perdoa manuel perdoa tu me disseste que jogasse tudo num cachorro e eu joguei apenas dez mil réis agora vejo que estavas inspirado pela bondade divina e querias deixar tua família amparada recebi apenas duzentos mil réis perdoa manuel perdoa fim do conto o último palpite de arturo azevedo gravado por vicente belo horizonte 2009 o velho lima de contos de arturo azevedo volume 2 esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org o velho lima de arturo azevedo o velho lima que era empregado empregado antigo em uma das nossas repartições públicas e morava no engenho de dentro caiu de cama seriamente enfermo no dia 14 de novembro de 1889 isto é na véspera da proclamação da república dos estados unidos do Brasil o doente não considerou a moléstia coisa de cuidado e tanto assim foi que não quis médico bastaram-lhe alguns remédios caseiros carinhosamente administrados por uma nédea mulata que há 25 anos lhe tratava com igual solicitude do amor e da cozinha entretanto o velho lima esteve de molho oito dias nosso homem tinha o hábito de não ler jornais e como em casa nada lhe dissessem porque nada sabiam ele ignorava completamente que o império se transformara em república no dia 23 restabelecido e pronto para outra comprou um bilhete segundo o seu costume e tomou lugar no trem ao lado do comendador Vidal que o recebeu com essas palavras bom dia cidadão o velho lima estranhou o cidadão mas de si para si pensou que o comendador disseram aquilo como poderia ter dito ilustre e não deu maior importância ao cumprimento limitando-se a responder bom dia comendador qual comendador? chama-me Vidal já não há comendadores? ora essa então por que? a república deu cabo de todas as comendas acabaram-se o velho lima encarou o comendador e calou-se precioso de não ter compreendido a pilhéria passados alguns segundos perguntou-lhe o outro como vai você com Aristides? que Aristides? o Silveira Lobo eu? onde? como? que diabo pois o Aristides não é o seu ministro você não é empregado de uma repartição do ministério do interior? dessa vez não ficou dentro do espírito do velho lima a menor dúvida de que o comendador houvesse enlouquecido o que estará fazendo a essas horas o Pedro II? perguntou Vidal passados alguns minutos sonetos naturalmente que é do que mais se ocupa daquele tipo? ora vejam refletiu o velho lima ora vejam o que é perder a razão este homem quando estava no seu juízo era tão monarquista tão amigo do imperador entretanto o velho lima indignou-se vendo que o subdelegado de sua freguesia sentado no trem de fronte dele aprovava com sorriso a perfidia do comendador uma autoridade policial murmurou o velho lima e o comendador acrescentou eu só quero ver como o ministro brasileiro recebe o Pedro II em Lisboa e deve lá chegar no princípio do mês o velho lima convia-se não diz coisa com coisa coitado e a bandeira que me diz você da bandeira ah sim a bandeira sim repetiu o velho lima para o não contrariar como prefere com ou sem lema sem lema respondeu o bom homem num tom de profundo pesar sem lema também eu não sei o que quer dizer bandeira com letreiro como o trem se demorasse um pouco mais em uma das estações o velho lima voltou-se para o subdelegado e disse-lhe parece que vamos ficar aqui está cada vez pior o serviço de Pedro II qual Pedro II bradou o comendador isso já não é de Pedro II ele que se contente com cinco mil contos e vá para a casa do diabo acrescentou o subdelegado o velho lima estava atônito tomou a resolução de calar-se chegado à praça da aclamação entrou num bonde e foi até à sua secretaria sem reparar em nada nem nada a ouvir que o pusesse ao corrente do que se passara notou entretanto que um vândalo estava muito ocupado a arrancar as coroas imperiais que enfeitavam o gragil do parque da aclamação ao entrar na secretaria um servente preto e mal trajado não o cumprimentou com a costumeira humildade e mitou-se a dizer-lhe cidadão deram hoje para me chamar cidadão pensou o velho lima ao subir cruzou na escada com o conhecido de velha data oh você por aqui um revolucionário numa repartição do estado o amigo cumprimentou o cerimoniosamente querem ver que já é alguém refletiu o velho lima amanhã parto para paraíba disse o sujeito cerimonioso estendendo-lhe as pontas dos dedos como sabe vou exercer o cargo de chefe de polícia lá estou a seu dispor e desceu logo vi mas que descarado um republicano exaltadíssimo ao entrar na sua sessão o velho lima reparou que haviam desaparecido os reposteiros muito bem disse consigo foi uma boa medida suprimir os tais reposteiros pesados agora que vamos entrar na estação calmosa sentou-se e viu que tinham tirado da parede uma velha litografia representando Dom Pedro de Alcântara como na ocasião passasse um contínuo perguntou-lhe por que tiraram da parede o retrato de sua majestade o contínuo respondeu num tom lentamente desdenhoso ora cidadão que fazia ali a figura do Pedro Banana Pedro Banana repetiu raivoso o velho lima e sentando-se pensou com tristeza não dou tris anos para que isso seja república o velho lima de artura azevedo gravado por Vicente Belo Horizonte 2009 Os Compadres de Contos de Artur Azevedo volume 2 esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Leny Os Compadres de Artur Azevedo Um dia o Simeão que não vinha ao Rio de Janeiro havia dezoito anos abalou-se de Macaé e o seu primeiro cuidado ao chegar ao Farru foi procurar o irmão José de quem não tinha novas nem mandados não lhe foi difícil encontrá-lo numa estalagem do Morro do Castelo onde vivia em companhia da mulher que acumulava as funções de cozinheira lavadeira e engomadeira e de um filho de seis anos travesso como um demônio o Simeão ficou muito aborrecido quando o irmão lhe confessou que não tinha ofício nem benefício e vivia de expedientes não tens de que te aborrecer Simeão podia ser pior o grande caso é que nesta choupana almoça-se janta-se e há mesmo épocas em que se ceia é preciso que saibas uma coisa não ganho vintém que não seja honestamente ganhado neto por aí furo daqui furo da colá e arranjo sempre alguma coisa com que aguentar a vida que horas tens no teu relógio três e um quarto às cinco devo estar em casa do doutor Paiva que me mandou chamar pra quê não sei mas com certeza é pra me dar alguma coisa a ganhar sei que ele está para amarrar-se com a filha de um negociante da rua de São Pedro é talvez para alguma comissão relativa ao casamento às quatro horas José saiu de casa em companhia do irmão desceram o morro e subiram a rua de São José em caminho encontraram-se com um sujeito gordo que ao passar pelo José gritou adeus compadre quem é perguntou Simeão o Rodrigues uma das primeiras fortunas do Rio de Janeiro é teu compadre é chegaram à avenida e cruzaram-se com o coronel do exército a quem o José saudou com estes termos boa tarde senhor compadre boa tarde também é seu compadre perguntou o irmão também eu tenho muitos compadres e são todos homens de posição e fortuna tens muitos compadres quantos oito ora essa de que te admiras eles convidaram-te para padrinhos dos filhos não fui eu que os convidei para padrinhos do meu que diabo de atrapalhada é esta tu só tens um filho como podes ter oito compadres a ti o digo porque és meu irmão meu filho foi batizado oito vezes ó sacrilégio sacrilégio por quê ele é oito vezes cristão mas que ideia tua pois então já não te disse que vivo de expedientes fim de os compadres de arturo azevedo os 10% de contos de arturo azevedo volume 2 esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Os 10% de Arturo Azevedo Naquela noite o Gama e o Carvalho dois famosos banqueiros de roleto inauguravam a sua casa de jogo no Rocio que naquele tempo não era ainda a praça Tiradentes os dois sócios não se furtaram a despesas o antro estava amobiliado e ao catifado com certo luxo os móveis eram do Moreira Santos na sala de frente em cujas paredes se ostentavam dois suntuosos espelhos e quatro enormes gravuras de jazê ricamente molduradas havia um magnífico bilhar na sala de jantar a mesa posta para um banquete agradava aos olhos pela risonha promiscuidade das flores dos frutos das porcelanas e dos cristais a roleta ficava ao fundo num vasto compartimento que tinha sido dormitório nos bons tempos em que a casa era habitada por uma família patriarcal e honesta as nove horas o carvalho dava bola com a serenidade olímpica de um veterano encanecido naquelas campanhas não só todos os lugares estavam ocupados como havia muitos indivíduos de pé uns em volta da banca debruçados enchendo de fichas policromas o pano verde outros afastados assistindo de longe a batalha esperando o palpite de todos os jogadores o mais calmo era o coronel mascarenhas sentado à extremidade da banca a luneta bifurcada no nariz olhando com tranquilidade ora para as soberbas paradas que fazia ora para o banqueiro sem que nada mais lhe distraísse a atenção ele apontava exclusivamente nos seis últimos números do pano 31 32 33 34 35 e 36 esse homem que havia cinco anos a fatalidade afastara da sua bela fazenda de Cantagalo e conduzira a uma casa de jogo na rua da constituição estava completamente subjugado pelos tentáculos do vício todos os seus teres e haveres tinham pouco a pouco desaparecido naquele medonho sorvedouro terras casas apólices tudo perdeu inclusive mulher e filhos que se apartaram dele salvando os tristes vestígios da fortuna de outrora mascarenhas não tinha agora outra ocupação nem outra preocupação que não fosse o jogo dormia numa casa de pensão até as duas horas da tarde e dessa hora em diante deixava-se absorver pelo vício até de madrugada jantando e ceando fartamente nas casas onde jogava dantes era um parceiro arrogante muito orgulhoso da sua propriedade agrícola afrontando a sorte com um garbo e uma sobranceria que todos admiravam depois de arruinado tornara-se uma criatura humilde João Ninguém vencido pela adversidade tolerado pelos banqueiros apenas em atenção ao seu passado de perdulário era mal visto pelos jogadores felizes que o consideravam cabuloso vivia de expedientes frequentando muitas vezes as casas de jogo apenas para alimentar-se aproveitando as aragens para tentar reaver a sua posição e o seu dinheiro na véspera da inauguração do clube chamavam-lhe clube do game do carvalho o coronel mascarenhas tivera sem dúvida uma dessas aragens dez vezes comprou cem fichas de dez tostões e dez vezes coitado a bola rodou sem cair em nenhum dos seis números em que ele apontava o ratô do banqueiro levou-lhe um ponto de réis depois de perdido o último vintém o desgraçado passeou pelos circunstantes um olhar que solicitava um pouco de piedade mas ninguém deu por isso dirigiu-se então ao carvalho que continuava a dar a bola imperturbavelmente e disse-lhe em voz alta faz favor de me dar os vinte por cento? quais vinte por cento? perguntou o banqueiro arregalando os olhos é boa os vinte por cento a que tem direito os pontos sobre as quantias que perdem direito? direito sim senhor é uma concessão que fazem hoje todas as casas de jogo todas menos esta não me diga isso digo sim senhor a casa não previniu a ninguém que faria semelhante concessão não previniu mas estava subentendido porque não há hoje banqueiro de roleta que não deu os vinte por cento ah sim senhor e esse banqueiro sou eu nesse caso devia ter me avisado que os não dava porque tão tolo não seria eu que gozando dessa vantagem na casa do jojoca na do quincas e na do machado viesse jogar aqui o que disse está dito não dos vinte por cento mas atenda entretanto os outros pontos começavam a impacientar-se o gordo comendador fraga que jogava muito com uma felicidade assombrosa e suava por todos os poros gritou brutalmente ô carvalho dê os tais vinte por cento a esse homem e ele que nos favoreça com a sua ausência é insuportável bradou outro ponto quem não pode perder não joga um vencido que assistia de parte ao jogo depois de ter colocado muito dobradinha em cima do dezessete uma velha nota de quinhentos réis a derradeira observou perdi tudo o quanto trazia e não exigi porcentagem mas o coronel mascarenhas insistia lamuriento com lágrimas na voz desfiando o longo rosário das suas misérias humilhando-se ameaçando suicidar-se e afinal chorando chorando como uma criança escusado é dizer que ninguém se sensibilizou com isso mas o carvalho querendo ver-se livre do importuno foi consultar o gama que jogava bilhar na sala de frente e voltou com a seguinte decisão senhor coronel a casa não se comprometeu a fazer concessões de espécie alguma aos jogadores infelizes entretanto para se ver livre do senhor resolveu dar-lhe não vinte mas dez por cento sob a condição de que o senhor nunca mais há de jogar aqui vá lá murmurou o desgraçado aceito aqui tem cem mil réis o coronel apanhou no voo a nota que o carvalho atirou com firme propósito de bater com ela no rosto amarrou-a nas mãos guardou-a na algebeira do colete ergueu-se lentamente e saiu dizendo seja tudo por amor de deus meus senhores muito boas noites acompanharam no riso sardônicos e ditérios ofensivos como ora graças que tipo não tem vergonha quem não chora não mama etc uma hora depois terminada a banca estavam todos à mesa fazendo honra a opi para a ceia com que os regalavam os donos do estabelecimento quando entrou como um foguete o costinho tipo que passava as noites percorrendo aquelas casas uma por uma para contar aqui o que se passava a colar querem saber uma grande novidade perguntou o recém-chegado qual interrogaram todos em couro eu estava em casa do jojoca quando lá apareceu o coronel mascarenhas que ia correndo de cá e então perguntou o carvalho que presidiu o banquete ele contou a história dos cem mil réis canalha sem vergonha malandro miserável etc vociferavam todos os convivas e ainda foi gabar se aquele cínico obtemperou o comendador fraga ouçam o resto bradou o costinha ele tirou da algebeira a nota amarrotada comprou 50 fichas e jogou as todas no esguicho do 31 ao 36 saiu o 31 ha dobrou a parada e jogou em pleno em todos os seis números carregando no 34 repetiu o 34 oh na parada seguinte deu o 32 depois veio mais uma vez o 34 para encurtar razões em 10 ou 12 bolas o coronel deu um tiro de 40 contos o jojó que está furioso 40 contos 40 contos os jogadores estavam atônitos alguns se ergueram outros cruzaram os talheres todos se entreolharam houve um momento de silêncio glacial sim o coronel não é peco sabe jogar quando ganha tira-se e faz muito bem disse o carvalho de certo concordaram alguns e ele acaba de provar replicou o gordo comendador fraga que não deixava de ter razão exigindo a porcentagem sim concluiu o outro a porcentagem é muitas vezes a salvação do ponto vejam como os 10% grelaram e o que nos pareceu uma canalice era um ato inteligente isso era e a prova aí está que com os 100 mil réis levantou 40 contos a sorte foi justa ponderou o gama o coronel mascarinhas perdeu a roleta tudo quanto possuía era um fazendeiro importante muito boa pessoa e honesto nunca jogou senão que era seu todos os comensais se desfaziam em louvores ao coronel mascarinhas quando este assomou a porta da sala o carvalho e o gama ergueram-se de um salto e foram ao encontro dele para apertar-lhe a mão e abraçá-lo alguns dos circunstantes fizeram o mesmo e o ex fazendeiro foi alvo de uma verdadeira ovação entretanto conservava-se calado venha cear coronel a canja está deliciosa disse o carvalho perdão respondeu mascarinhas com toda simplicidade eu fui expulso desta casa e aqui não tornaria por os pés se a sorte não me favorecesse proporcionando-me ocasião de restituir 10% a que não tinha direito e que me atiraram como uma esmola infame estas palavras foram acolhidas com mil protestos e desculpas mas o coronel mascarinhas que recuperara a sua antiga arrogância a nada atendeu e atirou a cara do carvalho a mesma nota amarrotada com que saíra alguns dias depois o pobre homem aparecia inopinadamente a mulher e aos filhos dizendo-lhes passei ultimamente por tamanha vergonha e ao mesmo tempo tive uma felicidade tão inaudita que os dois fatos se combinaram para salvar-me evitando que eu descesse ainda mais abaixo trago o preciso para começar de novo a trabalhar e trabalharei se vocês me perdoarem perdoado o coronel mascarinhas se bem o disse melhor o fez hoje não joga nem mesmo a bisca em família o jogo passa por ser um vício incurável mas afianço ao leitor que esse final é verdadeiro lá disse o outro que a verdade nem sempre é verossímil fim do conto os 10% de Arturo Azevedo gravado por Otávio São Paulo 2009 Panamericano de contos de Arturo Azevedo volume 2 esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Panamericano de Arturo Azevedo na venda Manuel o vendeiro está ao balcão o Chico Facada acaba de beber dois de Paraty Chico lamenta os beços ó seu Manuel diga eu sou um cabra vigiado já fui até ao Acre mas sou ignorante você que é todo metido a sebo me explica o que vem a ser isso de Panamericano sei lá pois se a coisa é americana como quer você que eu saiba tenho os meus estudos isso tem mas só entendo do que é nosso lá o americano não sei o que é o Pan é que me dá volta ao miolo você tem aquele livro que ensina tudo e que o copeiro do Dr. Furtado lhe vendeu para papel de embrulho ah tenho 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 lembro a você muito bem e é justamente o volume que tem a letra P vai buscar no mapasileiro o segundo volume do dicionário de Eduardo Faria ora vamos ver isto é um livro seu Chico comprado a peso aqui no balcão uma bagatela mas que não dou por dinheiro nenhum é obra rara depois de folhear o dicionário cá está lendo Pan Deus grego Chico interrompendo grego ou americano aqui diz grego talvez seja erro de imprensa continuando a leitura filho de Júpiter e de Calixto que diabo então ele tem dois pais? naturalmente o Júpiter é a mãe o nome é de mulher lendo presidia o rebanho aos pastos e passava pelo inventor da charamela charamela? que vem a ser isso? lá na terra nós chamamos charamela uma espécie de flauta de flauta? então já sei isso de pan-americano é uma flautiação Manoel fechando o dicionário diz você muito bem seu Chico são os flauteadores ora que temos nós com os pastos e os rebanhos? vai guardar o dicionário coisas que eles inventam para gastar dinheiro como se o dinheiro andasse a rodo em tom confidencial olhe aqui para nós que ninguém nos ouve o filho de Calixto deve ser o tal Ruth que andou por aí a fazer discursos e a encher o pandulho por falar em Calixtos é mais um de para ti senhor Manoel fim do conto pan-americano de Arthur Azevedo gravado por Vicente Belo Horizonte 2009 Piedade Filial de contos de Arthur Azevedo volume 2 esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox .org Piedade Filial de Arthur Azevedo O Broxado veio rapazito para o Rio de Janeiro e saltou aqui com o pé direito porque arranjou logo emprego e dois anos depois estava primeiro caixeiro com magnífico ordenado e caderneta na caixa econômica considerava-se feliz só uma coisa o afligia as saudades do pai que deixara na aldeia um dia em que passando por uma loja da rua do ouvidor vivo exposto um retrato a óleo lembrou-se de mandar pintar o do velho a fim de pendurá-lo de fronte da cama não podendo ter perto de si a pessoa teria ao menos a imagem de seu pai o Broxado informou-se da residência do pintor e foi ter com ele vim a pedir-lhe que me pintasse o retrato de meu pai com todo o gosto mas não queria coisa que me custasse mais de 300 mil réis quanto posso pagar está dito esse não é meu preço é muito barato mas como o senhor não pode pagar mais paciência onde está o senhor seu pai? em Portugal ah está ausente é pena porque não gosto de fazer retrato senão diante dos respectivos modelos enfim como não é remédio faz o retrato? faço queira mandar minha fotografia que fotografia? do senhor seu pai não tenho ah não tem fotografia tem então um desenho? que desenho? um retrato qualquer do senhor seu pai o retrato vai o senhor fazermo mas o senhor não tem outro do qual eu possa copiar o meu? não senhor se eu tivesse o retrato de meu pai não lhe encomendava outro bastava-me um o senhor o senhor supõe que eu seja um telefotógrafo um quê? como quer o senhor que eu faça o retrato de uma pessoa que não conheço que nunca vi e que não está presente? dá-lhe todas as informações necessárias o pintor compreendeu então que espécie de homem tinha diante de si e logo pensou em não perder os 300 mil réis que estavam ganhos pois bem disse ele vamos as informações meu pai chama-se Francisco Brochado o nome não é preciso é viúvo adiante tem coisa de 50 anos é alto magro barbado louro e corta cabelo a escovinha eu pareço-me com ele é quanto basta disse o pintor daqui a 3 dias pode mandar buscar o retrato o Brochado filho saiu e no dia aprazado lá estava em casa do artista ali tem seu pai disse este apontando para um retrato que estava no cavalete o Brochado aproximou-se teve um gesto de surpresa e levou muito tempo a olhar para a pintura depois as lágrimas começaram a deslizar-lhe pela face que tem o senhor por que chora perguntou o pintor e o pobre diabo com a voz embargada pelos soluços exclamou como o meu pai está mudado fim do conto piedade filial de Arthur Azevedo gravado por Vicente Belo Horizonte 2009 plebiscito de contos de Arthur Azevedo volume 2 esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org plebiscito de Arthur Azevedo a cena passa-se em 1890 a família está toda reunida na sala de jantar o senhor Rodrigues palita os dentes repimpado numa cadeira de balanço acabou de comer como um abade dona Bernardina sua esposa está muito entretida a limpar a gaiola de um canário belga os pequenos são dois um menino e uma menina ela distrai-se a olhar para o canário ele encostado da mesa os pés cruzados lei com muita atenção uma das nossas folhas diárias silêncio de repente o menino levanta a cabeça e pergunta papai quem é plebiscito? o senhor Rodrigues fecha os olhos imediatamente para fingir que dorme o pequeno insiste papai pausa papai dona Bernardina intervém ó seu Rodrigues Manduca está lhe chamando não durma depois do jantar que lhe faz mal o senhor Rodrigues não tem remédio se não abrir os olhos que é que desejam vocês eu queria que papai me dissesse o que é plebiscito ora essa rapaz então tu vais fazer doze anos e não sabes ainda o que é plebiscito se soubesse não perguntava o senhor Rodrigues volta-se para dona Bernardina que continua muito ocupada com a gaiola ó senhora o pequeno não sabe o que é plebiscito não admira que ele não saiba porque eu também não sei que me diz pois a senhora não sabe o que é plebiscito nem eu nem você aqui em casa ninguém sabe o que é plebiscito ninguém é o tular creio que tenho dado provas de não ser nenhum ignorante a sua cara não me engana você é muito prosa vamos se sabe diga o que é plebiscito então a gente está esperando diga a senhora o que quer é enfesar-me mas homem de deus para que você não há de confessar que não sabe não é nenhuma vergonha ignorar qualquer palavra já outro dia foi a mesma coisa quando manduca lhe perguntou que era proletário você falou e o menino ficou sem saber proletário acudiu o senhor rodrigues é o cidadão pobre que vive do trabalho mal remunerado sim agora sabe porque foi ao dicionário mas dou-lhe um doce se me disser o que é plebiscito sem se arredar dessa cadeira que gostinho tem a senhora em tornar-me ridículo na presença dessas crianças oh ridículo é você mesmo quem se faz seria tão simples dizer não sei manduca não sei o que é plebiscito vai buscar o dicionário meu filho o senhor rodrigues é que se de um ímpeto e brada mas se eu sei pois se sabe diga não digo para me não humilhar diante de meus filhos não dou o braço a torcer quero conservar a força moral que devo ter nessa casa vá para o diabo e o senhor rodrigues exasperadíssimo nervoso deixa a sala de jantar e vai para o seu quarto batendo violentamente a porta no quarto havia o que ele mais precisava naquela ocasião algumas gotas de água de flor de laranja e um dicionário a menina toma a palavra coitado de papai zangou-se logo depois do jantar dizem que é tão perigoso não fosse tolo observa a dona bernardina e confessasse francamente que não sabia o que é plebiscito pois sim acorde a manduca muito pesaroso por ter sido o causador involuntário de toda aquela discussão pois sim mamãe chame papai façam as pazes sim sim façam as pazes diz a menina em tom meigo e suplicante que tolice duas pessoas que se estimam tanto zangarem-se por causa do plebiscito dona bernardina dá um beijo na filha e vai bater a porta do quarto sr rodrigues a palavra plebiscito eu a mulher e os filhos aproximam-se dele o homem continua num tom profundamente dogmático plebiscito e olha para todos os lados a ver se há por ali mais alguém que possa aproveitar a lição plebiscito é uma lei decretada pelo povo romano estabelecido em comícios ah suspiram todos aliviados uma lei romana percebem e querem introduzi-la no brasil é mais um estrangeirismo fim do conto gravado por vicente belo horizonte 2009 librivox todas as gravações librivox estão no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por leny poverina de artur azevedo era naquele tempo o salazar uma das figuras mais salientes do nosso diletantismo literário os seus artigos de crítica os seus versos os seus contos as suas fantasias estavam ao alcance de toda a vida as inteligências e eram lidos se não com avidez ao menos com simpatia ele tornara-se conhecido quase célebre e não atravessava a rua do ouvidor sem ouvir estas e outras frases que o enchiam de orgulho lá vai o salazar olha o salazar o salazar é aquele pouco a pouco essas manifestações da admiração indígena o foram empanturrando de desvanecimento e vanglória e não tardou muito que ele se julgasse coitado superior a quantos o cercavam fazendo sentir a sua superioridade com uma importância ridícula o toleirão era casado e a primeira vítima da transformação do seu caráter foi a própria esposa excelente rapariga bem educada inteligente muito inteligente mas tímida daquela timidez peculiar às moças brasileiras que não perderam noites em festas e bailes estavam casados havia três anos mas o literato nunca estudara nem compreender a sua mulher volvido o período da intitulada lua de mel todo de brutalidade e egoísmo e começando a aura do publicista ele afastou-se da esposa tanto quanto uma pessoa pode afastar-se de outra com quem almoça e janta quase todos os dias e com quem vive debaixo das mesmas telhas não tinham filhos faltava-lhes esse traço de união que talvez os tivesse aproximado entretanto ela não se queixou nunca da indiferença do marido sendo aliás bonita muito bonita mostrou uma resignação que ele seria o primeiro a admirar se todo o tempo não lhe fosse preciso para admirar-se a si próprio aquela frieza aquela sobranceria aqueles ares de semideus ainda mais se acentuaram quando salazar um dia recebeu pelo correio longa carta em que uma desconhecida sob o pseudônimo de poverina manifestava pela sua interessante pessoa uma simpatia e uma admiração excepcionais o que mais o impressionou nessa missiva anônima foi o primor da forma a desconhecida revelava a cultura intelectual superior à dele e dizendo-se aliás sua discípula mostrava notáveis qualidades de estilista que o outro não possuía a princípio supôs salazar que a correspondência fosse de algum marmanjo desejoso de se divertir à custa dele mas outras e sucessivas cartas o convenceram do contrário quem quer que fosse tinha delicadezas femininas de que nenhum homem seria capaz colocando-se sempre com encantadora modéstia num plano subalterno a escritora aconselhava o com muita descrição e habilidade a corrigir-se de uns tantos defeitos apontava-lhe contradições incongruências descuidos gramaticais ligeiros solecismos indignos da pena de um escritor reputado mas atribuía tudo à precipitação com que ele escrevia e nem por sombras aludia a sua ignorância muitas vezes apanhada em flagrante um homem não seria tão generoso demais essas observações e conselhos eram acompanhados de confissões gravíssimas ela declarava que o seu maior prazer seria se pudesse estar perto dele no seu gabinete de trabalho auxiliando o passando a limpo os seus escritos procurando um termo no dicionário caçando um sinônimo verificando um trecho em qualquer obra citada corrigindo aqui um descuido preenchendo ali um claro mudando as penas enchendo o tinteiro cortando o papel em tiras etc enfim dizia ela queria ser a tua secretária uma secretária a quem terminado o trabalho remunerasses não com dinheiro mas com beijos e carícias mas para isso continuava desconhecida seria preciso que um e outro fôssemos livres e somos ambos casados nem meu marido nem tua mulher merecem que os enganemos o salazar respondia a todas essas cartas e escusado a dizer empregava súplicas argumentos razões para que a poverina se desvendasse ela resistia energicamente não procura saber quem sou nunca o saberás o encanto das nossas relações é esta abstração este delicioso patonismo imagina que somos eloísa e abelardo e que estamos separados por uma fatalidade psicológica durante um ano a correspondência continuou assídua de parte a parte o salazar recebia pelo correio as cartas de poverina e respondia as pela posta restante pediu-lhe um dia que não lhe dissesse o seu nome mas lhe mandasse ao menos o seu retrato não respondeu ela mandarte o meu retrato seria o mesmo que te dizer quem sou não suponhas que deixo de satisfazer o teu pedido pelo receio de me achares velha ou feia sou muito mais nova que tu e de feia nada tenho digo-te mais pelo interesse pela insistência com que olhaste para mim certa vez em que nos encontramos na rua creio que me achaste bonita não calculas como nessa ocasião tive ímpetos de me atirar nos teus braços dizendo poverina sou eu salazar estava por fim radicalmente apaixonado e a proporção que esse amor desesperançado e extravagante o ia absorvendo e exacerbando ele mais indiferente se mostrava para com a infeliz esposa cada vez mais resignada mais conformada com a sua triste sorte de mulher posta a um canto mais seis meses de correspondência e o caso tomou uma gravidade terrível o salazar estava obcecado por aquela mulher por aquele fantasma por aquele mistério já não produzia nada limitando-se apenas à sua tarefa epistolar que lhe monopolizava o espírito como se fosse uma obra de fôlego um trabalho de grande transcendência filosófica um dia escreveu a poverina dizendo que não lhe era possível continuar a viver naquele desespero se ela não lhe proporcionasse ocasião de vê-la de estar ao seu lado gozando o benefício divino da sua presença ele procuraria no cano de um revólver a tranqüilidade que lhe fugira depois de três ameaças idênticas formuladas em termos decisivos poverina cedeu marcando a salazar uma entrevista à noite no largo do machado naquele tempo mais sombrio e menos frequentado que hoje calcule-se a impaciência com que o literato contou as horas cinco minutos antes do momento aprazado ele entrou no jardim e viu de longe uma mulher de preto com o rosto coberto por um véu sentada no banco indicado na carta de poverina o coração do mísero saltava as suas mãos estavam geladas todo ele tremia foi nesse estado que o salazar se aproximou daquele vulto de mulher ela convidou-o com um gesto a sentar-se ele sentou-se aqui me tem disse poverina erguendo o véu o publicista ficou estupefato era a sua própria esposa tu que é isto eu tu eras tu que sim era eu que não é possível tenho em casa todas as minutas das cartas de poverina podes encontrar dali por diante aquele desalmado que nem sequer conhecia a letra de sua mulher foi o modelo dos maridos e ela o modelo das secretárias diziam até as mais línguas que o secretário era ele não sei já morreram ambos e a coisa ficou em família fim de poverina de arturo azevedo questão de honra de contos de arturo azevedo volume 2 esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por lenny questão de honra de arturo azevedo eram sete horas da manhã braga lopes sentado numa deliciosa chaise longue brunia as unhas e contemplava pela janela do gabinete o pão de açúcar que por um belo efeito de luz parecia de madre pérola angélica entrou no gabinete e bateu de leve no ombro do marido preciso de quinhentos mil réis já já por única resposta braga lopes apontou para uma carta aberta sobre a secretária de pau rosa angélica leu o senhorio reclamava em termos violentos não sei quantos meses atrasados do aluguel do prédio nobre a moça encolheu os ombros e saiu arrebatadamente e mandou atrelar fez ligeira mas elegante toalete de passeio e calçando as luvas de pele da suécia recomendou ao engravatado copeiro que não a esperasse para almoçar o marido ouviu rodar o coupé e chegou à janela acompanhou com a vista o trajeto do carro em quase toda a curva da praia de botafogo até que o viu desaparecer na rua marquês de abrantes aonde irá ela arranjar quinhentos mil réis a estas horas pensou e sentando-se de novo recomeçou a sua ocupação predileta brunir as unhas ao entrar no coupé angélica dissera ao boleeiro vamos à baronesa a baronesa ainda estava no leito angélica foi introduzida no dormitório preciso de quinhentos mil réis já já impossível minha amiga o barão está em petrópolis petrópolis em junho foi a negócio e não a passeio o dinheiro está com ele bem sabes sinto não te poder servir neste momento como noutras ocasiões o tenho feito não é a primeira vez que tu bem desculpe adeus baronesa angélica a sair e o barão a entrar oh madame braga lopes a que acaso devemos tão feliz matinal visita não tinha ido para petrópolis barão petrópolis em junho jamais de la vi seria ridículo saí muito cedo por necessidade e só contava estar de volta ao meio dia esteve com a baronesa sim senhor barão passe bem e angélica mordendo os beiços de raiva entrou rapidamente no coupé cuja portinhola do barão abriu pressuroso com a mão esquerda enquanto à direita fazia o chapéu de escrever uma pequena reta muito graciosa à inglesa o boleiro voltou-se para receber as ordens da patroa vamos às guedes o barão fechou a portinhola e o carro pôs-se em movimento as guedes eram três irmãs solteironas moravam na rua do conde perto de catumbi angélica esperou por elas durante quarenta minutos empregou todo esse tempo a passear de um lado para outro muito contraiada por se ver ali numa rua tão burguesa naquela velha sala sem tapeçarias nem reposteiros nem bibelôs fastidiosa com a sua esmagadora mobília de jacarandá e os seus venerandos castiçais de prata resguardados em monstruosas mangas de vidro numa velhíssima tela o pai das guedes pintado a óleo muito sério inteiramente barbeado de óculos o pescoço escondido numa abundante gravata de cinco voltas as mangas da casaca muito apertadas as mãos a emergirem das rendas dos manguitos olhava fixamente para angélica e parecia dizer-lhe que vens aqui fazer não arranjas nada afinal apareceram as guedes entraram as três ao mesmo tempo com pequeninos gritos de surpresa alegre fazendo um gasto enorme de beijos abraços pancadinhas de amor e frases candongueiras mas que milagre é este por isso é que o dia está tão bonito vou mandar repicar os sinos sente-se d angélica não a demora é pequena vim a pedir-lhes um grande obséquio preciso de quinhentos mil réis as guedes entreolharam-se estupefatas a recusa foi categórica e formal não podiam naquela ocasião dispor nem de quinhentos réis quanto mais de quinhentos mil réis a pouca vergonha de treze de maio deixara as quase na miséria se não possuíssem aquela humilde choupana e mais dois sobrados na rua dos pescadores estariam reduzidas à miséria angélica saiu despeitadíssima entretanto não desanimou o passivo e solícito cocheiro levou ainda à presença de seis amigas ricas e todas lhe disseram não em toda a parte a mísera encontrava esse monossílabo terrível ao meio-dia humilhada indisposta em jejum com os nervos excitados por aquela violenta caçada por aquele perseguir uma quantia miserável que lhe fugia das mãos obstinadamente a pobre angélica teve um gesto expressivo e supremo de resolução e coragem alguns minutos depois o cupê deixava no largo de são francisco ela tomou a pé a rua do rosário atravessou a da quitanda dobrou a da alfândega e sobressaltada palpitante com muito medo de que a vissem entrou precipitadamente num casarão de dois andares no corredor hesitou alguns segundos antes de subir mas enchendo-se de ânimo galgou ligeiramente as escadas até o segundo andar abriram-lhe logo a porta e ela trêmula ofegante com as mãos muito frias sem poder proferir uma palavra caiu nos braços de um homem que a recebeu com um beijo lhe disse estava escrito que mais dia menos dia a senhora se compadeceria dos meus tormentos o que me traz a sua casa é uma questão de honra conto com a sua descrição e o seu cavaleirismo preciso de angélica envergonhou-se de se vender por tão pouco e quadriplicou a quantia preciso de dois contos de réis já já o relógio da candelária batia duas horas quando madame braga lopes perfeitamente almoçada desceu as escadas da casa da rua da alfândega pode ser que o arrependimento aparecesse mais tarde naquele momento ela era toda satisfação e triunfo a gentil pecadora entrou radiante na rua do ouvidor e foi ter ao palé royal ainda está perguntou um dos caixeiros da loja com receio de que mais uma vez lhe dissessem não ainda e as suas ordens bom acrescentou ela depois de um prolongado suspiro aqui estão os quinhentos mil réis mande-mo à casa com efeito exclamou braga lopes quando angélica lhe apareceu às três horas com efeito passaste o dia inteiro na rua sim vê lá se achas que uma mulher que só tem brilhantes falsos e jóias de peixesbec possa facilmente arranjar quinhentos mil réis mas para que precisavas tu desse dinheiro perguntou indiferentemente o extraordinário marido uma questão de honra meu amigo imagina que me apaixonei por um vestido que vi ontem na vitrine do palé royal imagina que a laurita lobo queria por força ficar com ele imagina que o dono da loja declarou que o entregaria à primeira das duas que lhe levasse quinhentos mil réis ah bom assim sim obtemperou braga lopes que recomeçou fleumaticamente a sua ocupação predileta brunir as unhas fim de questão de honra de arturo azevedo um capricho de contos de arturo azevedo volume 2 esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org um capricho de arturo azevedo em mar de espanha havia um velho fazendeiro viúvo que tinha uma filha muito tola muito mal educada e sobretudo muito caprichosa chamava-se zumira um bom rapaz que era empregado no comércio da localidade achava-a bonita e como estivesse apaixonado por ela não lhe descobria o menor defeito perguntou-lhe uma vez se consentia que ele fosse pedi-la ao pai a moça exigiu dois dias para refletir vencido o prazo respondeu consinto sob uma pequena condição qual? que o seu nome seja impresso como? é um capricho ah enquanto não vir o seu nome em letra redonda não quero que me peça mas isso é a coisa mais fácil não tanto como supõe note que não se trata da assinatura mas do seu nome é preciso que não seja a coisa sua pidauro que assim se chamava o namorado parecia ter compreendido zumira acrescentou arranje-se e repetiu é um capricho pidauro aceitou resignado a singular condição e foi para casa aí chegado deitou seu comprido na cama e contemplando as pontas dos sapatos começou a imaginar porque meios e modos faria publicar o seu nome depois de meia hora de cogitação assentou em escrever uma correspondência anônima para certo periódico da corte dando-lhe graciosamente notícias de mar de espanha mas o pobre namorado tinha que lutar com duas dificuldades a primeira é que em mar de espanha nada sucedera digno de menção a segunda estava em como encaixar o seu nome na correspondência afinal conseguiu encher duas tiras de papel de notícias deste jaés consta-nos que o reverendíssimo padre fulano vigário desta freguesia passa para a de tal parte o ilustríssimo senhor doutor beltrano juiz de direito desta comarca completou anteontem 43 anos de idade sua senhoria que se acha muito bem conservado reuniu em sua casa alguns amigos tem chovido bastante esses últimos dias etc entre essas modestas novidades correspondente espontâneo depois de vencer um pequenino escrúpulo escreveu o nosso amigo epidauro pamplona tensiona estabelecer-se por conta própria devidamente selada e lacrada a correspondência seguiu mas mas não foi publicada o pobre rapaz resolveu tomar um expediente e o trem de ferro a corte a corte dizia ele consigo ali por fãs ou por nefas há de ser impresso meu nome e veio para a corte da estação central dirigiu-se imediatamente ao escritório de uma folha de área e formulou graves queixas contra o serviço da estrada de ferro rematou dizendo pode dizer senhor redator que sou eu o informante mas quem é o senhor? perguntou-lhe o redator molhando uma pena o seu nome? epidauro pamplona o jornalista escreveu o queixoso teve um sorriso de esperança bem se for preciso cá fica o seu nome queria ver-se livre dele no dia seguinte nem mesmo a queixa veio a lume epidauro não desesperou outra folha abriu uma subscrição não sei para que vítimas publicava todos os dias a relação dos contribuintes que bela ocasião murmurou o obscuro pamplona e foi levar 5 mil réis a redação com tão maletra porém assinou e tão pouco cuidado tiveram na revisão das provas que saiu epifrânio peixoto 5 mil réis epidauro teve vergonha de pedir errata e assinou mais 2 mil réis saiu com a quantia de 2 que um cavalheiro ontem assinou perfaz a subscrição tal a quantia de tanto que hoje entregamos etc está fechada a subscrição uma reflexão de epidauro oh se eu me chamasse José da Silva qualquer nome igual que se publicasse embora não fosse o meu poderia servir-me mas eu sou o único epidauro pamplona e era daí talvez o capricho de Zumira uma folha caricata costumava responder as pessoas que lhe mandavam artigos declarando os respectivos nomes no expediente epidauro mandou uns versos e que versos a resposta dizia senhor ep não seja tolo como último recurso epidauro apoderou-se de um queijo de minas à porta de uma venda e deitou a fugir como quem não pretendia evitar os urbanos que apareceram logo o próprio gatuno foi o primeiro a apitar levaram-no para uma estação de polícia o oficial de serviço ficou muito admirado de que um moço tão bem trajado furtasse um queijo como um réis larápio estudantadas refletiu o militar e voltando-se para o detido o seu nome epidauro pamplona bradou com triunfo o namorado de Zumira o oficial acendeu um cigarro e disse num tom paternal está bem está bem senhor pamplona vejo que é um moço decente que cedeu a alguma rapaziada lhe quis protestar eu sei o que isso é atalhou o oficial de uma vez em que saí de Súcia com os camaradas meus pela rua do Vitor tiramos a sorte qual de nós havia de furtar uma lata de goiabada à porta de uma confeitaria já lavou muitos anos e no outro tom vá-se embora moço e trate de evitar as más companhias mas descanse o seu nome não será publicado não havia réplica possível até mais epidauro era por natureza tímido o seu nome escrito entre os dos vagabundos e ratoneiros era uma arma poderosíssima que forjava contra os rigores de Zulmira diria impuseste-me uma condição que bastante me custou a cumprir vê o que fez de mim o teu capricho quando epidauro saiu da estação estava resolvido a tudo a matar um homem se preciso fosse contanto que lhe publicassem as dezesseis letras do seu nome lembrou-se de prestar exame na instrução pública o resultado seria publicado no dia seguinte e com efeito foi houve um reprovado era ele tudo falhava procurou muitos outros meios o pobre Pamplona para fazer imprimir o seu nome mas tantas contrariedades o acompanharam esse desejo que jamais conseguiu realizá-lo escusado é dizer que nunca se atreveu a matar ninguém a última tentativa não foi a menos original epidauro o lia sempre nos jornais durante a semana finda sua majestade o imperador foi cumprimentado pelas seguintes pessoas etc lembrou-se também de ir cumprimentar sua majestade chego ao passo pensou ele dirijo-me ao imperador e digo-lhe o humilde súdito vem cumprimentar vossa majestade e saio mandou fazer casaca mas no dia em que devia ir a Cristóvão teve febre e caiu de cama voltemos a mar de Espanha zolmira está sentada ao pé do pai acaba de contar-lhe a que impôs a epidauro o velho fazendeiro risse a bandeiras despregadas entra um pagem traz o jornal do comércio que tinha ido buscar a agência de correio a moça percorre a folha e vê afinal publicado o nome de epidauro Pamplona coitado murmura tristemente e passa o jornal velho é no obituário epidauro Pamplona 23 anos solteiro mineiro febre perniciosa um fazendeiro que estúpido por excelência acrescenta coitado foi a primeira vez que viu publicado o seu nome fim do conto um capricho de Arturo Azevedo gravado por Vicente Belo Horizonte 2009 uma por outra de contos de Arturo Azevedo volume 2 esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Leni uma por outra de Arturo Azevedo o Paulo jantou apressadamente e mal acabou de sorver o último gole de café pôs o chapéu saiu de casa tomou na rua do catete um bonde que passava apeou-se no largo da carioca desceu a rua da assembleia e dirigiu-se para o lado das barcas estava febricitante a Isabel que durante quatro meses não fez o menor caso de seus protestos de amor resolver afinal conceder-lhe uma entrevista a linda costureira a Isabel era costureira ficara de estar às oito em ponto à porta da estação das barcas eram sete e quarenta estava tudo muito bem combinado entrariam ambos na estação sem se falar como se não se os conhecessem tomariam a primeira barca e subiriam para a tolda a fim de conversar à vontade desembarcando em São Domingos um bonde levá-los-ia a Icaraí na saudosa praia esperava-os um ninho discreto onde passariam a sua primeira noite de amor estava tudo muito bem combinado por que Icaraí por que não Copacabana ou Tijuca por nada tinha sido um capricho da Isabel notou o Paulo que um pouco distante do lugar em que ele se achava isto é da porta da estação estava como que protegida pela sombra uma senhora de preto que tinha pouco mais ou menos o corpo e a estatura de Isabel seria ela que por qualquer circunstância não tivesse querido chegar mais perto ele aproximou-se disfarçou observou e voltou para o seu posto a senhora de preto não se parecia nada com a outra era aliás mais bonita passou meia hora passou uma hora chegaram e partiram numerosos bondes as barcas de vez em quando despejavam gente sobre a praça mas nem a Isabel aparecia nem aquele misterioso vulto de mulher se movia do recanto sombrio em que estava Paulo ficou desesperado o seu desejo era sair dali não esperar nem mais um momento dizia porém consigo mais um bonde o último e ia esperando convencendo-se afinal de que a Isabel não vinha resolveu ir para casa mas ao retirar-se passou rente a senhora de preto que esperava sempre e encarou-a ela perguntou-lhe sorrindo faz favor de me dizer que horas são pois não minha senhora passam vinte das nove decididamente não vem que maçada espera alguém minha senhora que tem o senhor com isso é que eu também esperava uma pessoa e quem sabe talvez que a analogia das nossas situações pudesse estabelecer entre nós certa certa como direi certa simpatia não imagina como estou contrariada naturalmente porque gosta muito do homem que a faz esperar como sabe o senhor que é um homem uma mulher não espera tanto tempo por outra isso é verdade e depois de uma ligeira pausa continuou assim o diálogo ela sim é por um homem que eu esperava mas não pense o senhor que o ame loucamente o que lhe hoje me fez varreu o cá de dentro ele o mesmo digo da mulher que me pôs aqui de plantão era a nossa primeira entrevista foi melhor assim ela ora amanhã ela conta-lhe quatro caraminholas e o senhor desculpa ele está enganada não quero vê-la ela na realidade temos ambos razão de estar queixosos ele se nos vingássemos eu dela e a senhora dele ela como ele se eu tomasse o lugar dele e a senhora o dela ela ela que diria o senhor de mim ele diria é uma mulher de espírito que sabe vingar-se a senhora não me conhece mas ela e se eu o conhecesse paulo ele conhece-me ela pelo menos de fotografia foi a isabel que m'a mostrou ele a isabel conhece-a ela trabalhamos juntas no mesmo ateliê de costuras e somos amigas íntimas ele ah ela ela falou-me do senhor mostrou-me o retrato disse-me que eu achava feio eu pelo contrário achei-o ele bonito ela pelo menos simpático ele muito obrigado ela hoje ela disse que o senhor estaria aqui á sua espera ás oito horas mas que o deixaria esperar em vão para desenganá-lo fiquei com muita pena do senhor e disse commigo como pode esta mulher enganar assim a um moço tão simpático resolvi então um pouco por comodidade e um pouco por simpatia verificar se o senhor tinha vindo quando o vi interrogando com os olhos ansiosamente os bondes que chegavam tive ímpetos de preveni-lo de que ela não se não vinha ele então a senhora não estava à espera de ninguém ela não vim simplesmente vê-lo e vingá-lo que quer tenha um coração tão mole uma hora depois estavam ambos no doce ninho de caraí fim de uma por outra de Artur Azevedo vovô Andrade vovô Andrade de contos de Artur Azevedo volume 2 esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org vovô Andrade de Artur Azevedo ele apareceram um belo dia na casa de pensão de Dona Eugênia acompanhado de três baús e um pequeno cofre de ferro pedir o aposento mais barato e regatear o preço da comida porque, dizia ele, estava habituado a tomar uma única refeição por dia e parca, muito parca ninguém sabia de onde vinha aquele velho nem ele o dizia conquanto não fosse precisamente um taciturno gostava de dar a língua mas quando algum abelhudo o interrogava sobre a sua vida ele não respondia dando a entender apenas, por meias palavras que passara por sérios dissabores que tinha sofrido muito e mudara de terra para que ninguém lhe lembrasse o passado sabia-se apenas que se chamava Andrade era português e emigrara muito criança para uma das nossas províncias onde viveu perto de 60 anos não conscientia entrassem no seu quarto que ele próprio varria e espanava deixando-se ficar horas e horas sozinho fechado à chave abrindo e remexendo o cofre e os baús um dos hóspedes, o Braguinha guarda-livros de uma casa importante afirmou ouvir no aposento do velho o tilintar de moedas de ouro aquilo é uma espécie de tio Gaspar dos sinos de Corniville afirmava o dito Braguinha com a convicção que se comunicou aos outros hóspedes mas podia nascer o velho Andrade tinha a roupa no fio o chapéu surrado os sapatos a rir e era com um suspiro doloroso e profundo que pagava no fim do mês a sua módica pensão a dona da casa que era viúva e tinha três filhos três bonitos rapazes mais velho dos quais contava apenas treze anos também se convenceu de que o seu novo hóspede era um avarento sórdido intimaloía talvez a procurar cômodo noutra parte se ele não se tivesse afeiçoado desde logo aos três meninos mostrando-lhes uma simpatia fora do comum contando-lhes histórias que os divertiam quem meus filhos beija minha boca adoça adoro as crianças dizia o velho a dona Eugênia que quer não tenho mais ninguém sobre a terra sou completamente só só pois nem um parente nem um aderente minha senhora a morte levou-me quantos eu amava e esqueceu-se de mim neste mundo de atribulações e misérias havia um negociante o Barbosa sujeito de meia-idade compadre da dona Eugênia que a visitava miúdo e a assistia com seus conselhos de homem prático as más línguas diziam que esse amigo do defunto era alguma coisa mais que um simples conselheiro porém sobre esse ponto não tenho nenhuma indicação exata nem ele importa a minha narrativa a verdade é que com a morte do marido dona Eugênia se achou numa situação muito precária e foi o compadre quem lhe forneceu o capital necessário para o estabelecimento da casa de pensão que prosperava um dia em que a dona Eugênia lhe disse que a presença do misterioso velhote aborrecia e ela já o teria posto a andar se ele se não mostrasse tão amigo dos rapazes o Barbosa retorqueu pô-lo a andar que lembrança pelo contrário conserve-o este hóspede foi a fortuna que lhe entrou em casa a fortuna a fortuna sim é um velho rico e avarento que não tem herdeiros pô-lo fora que idéia trate-o com todo o carinho e faça com que seus filhos o respeitem e o amem naquela casa o Barbosa tinha sempre razão poucos dias depois dona Eugênia oferecia ao velho Andrade pelo mesmo preço um aposento maior mais espaçoso mais arejado com boa mobília colchão de arame e duas janelas dizendo para o jardim fez mais obrigou-o com bons modos a tomar duas refeições por dia como os demais hóspedes e pela manhã mandava-lhe chocolate ou café com leite e biscoitos o velho derramava lágrimas de reconhecimento admirando-se dizia ele de tanta bondade para com o pobre diabo inútil que não tinha onde cair morto dona Eugênia conseguiu com a habilidade de um diplomata saber o dia em que fazia anos o velho e nesse dia o pobre homem foi presenteado pelo menos com roupa e calçado agora não lhe faltava nada o braguinha vendo que o velho simpatizava com ele e na esperança de ser contemplado por sua morte começou também a mimoseá-lo com guloseimas, charutos finos, livros interessantes, jornais ilustrados, etc. entretanto, o velho não modificou seus hábitos de solidão ninguém lhe entrava no quarto onde continuava diariamente durante horas e horas a abrir e fechar o cofre e os baús um dia, quando ele ia pagar a dona Eugênia a sua pensão esta disse-lhe não se ofenda com o que lhe vou pedir guarde o seu dinheiro não tem que pagar coisa alguma sua mensalidade não me faz ficar mais rica nem mais pobre quero que o senhor seja considerado nesta casa como pessoa da família a situação durou assim muito tempo o velho Andrade passava uma vida de lorde tratada a vela de Libra agora manifestava desejos apetecia coisas e bastava mais leve insinuação para ser logo presenteado tanto pela viúva como pelo Braguinha este foi afastado a conselho do prudente Barbosa era um concorrente perigoso tantas fizeram que o guarda-livros foi obrigado a mudar-se não deixando contudo de visitar o velho todas as vezes que o podia fazer porque a viúva sequestrava o seu precioso hóspede já estava o Andrade havia dois anos na casa de pensão quando uma noite achando-se a sós com dona Eugênia disse-lhe quero fazer-lhe uma comunicação minha santa protetora estou velho posso morrer de um momento para outro não diga isso o senhor tem para dar e levar há lá no meu quarto um cofre de ferro cuja chave está sempre comigo esse cofre é um absurdo uma fantasia porque nada tenho senão quatro patacas e umas bujingangas sem valor pois bem previno-a de que lá dentro está o meu testamento o seu testamento dirá a senhora mas você não tem o que deixar pois tenho sim senhora tenho naqueles baús muitos objetos de nenhum valor é verdade mas que se eu fechasse os olhos sem ter feito as minhas disposições testamentárias seriam arrecadados pelo consulado português e vendidos em asta pública é isso que desejo evitar dando destino ao que é meu essa revelação fez com que redobrassem os carinhos que cercavam o velho levavam-no aos teatros às festas aos passeios enchiam-no de marmeladas e vinhos finos os meninos habituaram-se a chamar-lhe vovô andrade e o hóspede tornou-se caro só não lhe davam médico e botica porque tinha uma saúde de ferro e nunca precisou disto e sempre a mesma reserva sempre o mesmo mistério sobre seu passado não havia meio de lhe arrancar uma confidência d eugênia começou a impacientar-se e se vere a capaz de nos enterrar a todos tenha paciência ature-o que há de receber capital e juros acumulados dizia o barbosa naquela idade o homenzinho não pode ir muito longe e não foi justamente no dia em que se completavam cinco anos que era hóspede da casa de pensão vovô andrade caiu fulminado por uma apoplexia para festejar o quinto aniversário das suas relações dona eugênia obsequiá-o com o píparo jantar abundantemente regado e ele comeu e bebeu demais os meninos que já estavam crescidos o mais velho ia fazer 18 anos choraram sinceramente a viúva e insofrida quis abrir logo o cofre e tê-lo ia feito se o discreto barbosa lhe o não obstasse não mexa em coisa alguma vou chamar quem de direito veio a autoridade consular que abriu o cofre este continha efetivamente o invólucro subscritado com essas palavras meu testamento e cerca de 300 mil réis em notas do tesouro e moedas de prata e ouro as tais que te lintavam os ouvidos do braguinha dois baús estavam cheios de ferros velhos trapos coisas inúteis e o outro continha objetos que representavam algum valor a roupa e os demais presentes com que o vovô andrade tinha sido durante cinco anos obsequiado na casa de pensão o testamento dizia achando-me septuagenário e reduzido à miséria sem um parente sem um amigo depois de uma vida inteira de trabalhos e infortúnios tinha que optar entre a mendicidade e o suicídio não optei por uma nem por outra coisa mudei de terra fingi-me rico e avarento bastante para isso dois velhos baús e um cofre de ferro último vestígio de melhores tempos graças a esse ardil encontrei tudo quanto me faltava e mais alguma coisa uns dirão que fui tratante dirão outros que fui filósofo para mim é o mesmo dentro do cofre encontrarão a quantia necessária para o meu enterro quem se lavou em água de rosas foi o braguinha fim do conto vovô andrade de arturo azevedo gravado por vicente belo horizonte 2009 x e y de contos de arturo azevedo volume 2 esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org x e y de arturo azevedo o xisto era o carioca mais feio que ainda se viu não tinha defeitos físicos não deformavam legiões nem protuberâncias era naturalmente feio de uma fealdade legítima resultante do conjunto infeliz de todas as partes do corpo e não de quaisquer incidentes ou particularidades tinha os olhos esbugalhados o nariz chato o cabelo espeta goiaba a boca rasgada quase até as orelhas que eram enormes quando abria as mandíbulas para falar mostrava as gengivas em que se encrustavam alguns fragmentos negros da dentadura de outrora vestia-se mal não havia roupa que lhe assentasse e não andava sem bambolear ridiculamente os quadris desengonçados as mulheres bonitas fugiam dele como diabo da cruz e era isto o que mais o desconsolava as feias levadas não pelo amor mas por uma espécie de solidariedade não o repeliam mas o pobre xisto não as podia atorar era feio muito feio mas tinha o sentimento do belo e sonhava com mulheres divinas excepcionalmente formosas de fronte da casa dele morava uma viúva de 30 anos lindíssima de quem se dizia muito mal havia na vizinhança quem afirmasse que ela sofria da mesma doença de Messalina e Catarina II mas isso bem podia ser calúnia xisto coitado adorava em silêncio a encantadora vizinha sem que tão desairosa reputação fizesse moça nos seus sentimentos não podia vê-la à janela sem frêmitos de amor considerava-se porém como Rui Blas insignificante minhoca apaixonada por uma estrela e não ousava dizer nem a si próprio que a amava imagine-se que sensação que sobressalto quando certa manhã chegando à janela e olhando para a viúva o xisto foi recebido com um sorriso inefável ele sorriu também contraindo os lábios para não mostrar os dentes e as gengivas e este esforço muscular produziu uma careta medonha a viúva não se mostrou horrorizada retirou-se da janela e colocando-se no meio da sala de modo que não pudesse ser vista se não pelo vizinho mostrou-lhe um papel que tinha na mão ele estupefato saiu também da janela e bateu no peito perguntando por mímica se era para si aquele bilhete a viúva respondeu afirmativamente e voltando para a janela fez do papel uma bola e atirou-a à rua tendo cuidado de, com o Wolverdólios recomendar ao xisto que a apanhasse o moço desceu à rua olhou para todos os lados e verificando que ninguém o via apanhou a bola, voltou para casa e leu sofregamente o seguinte hoje, à meia-noite espero em minha casa a porta estará apenas encostada tem a maior cautela para que ninguém o veja entrar o que durante esse dia se passou na alma e no cérebro do xisto daria para um longo capítulo de romance o pobre diabo perdia-se em suposições e conjecturas sem acreditar que se tratasse de uma aventura amorosa entretanto, barbeou-se, aparou o cabelo meteu-se num banho perfumado vestiu roupa nova e esperou, febricitante, à meia-noite contando os minutos, que lhe pareciam séculos quando, à primeira badalada da meia-noite ele empurrou a porta e entrou no corredor da viúva esta, que o esperava disse-lhe a meia-voz entre para o meu quarto devagarinho para não despertar os criados ele obedeceu trêmulo e ofegante disseram-me ontem que o senhor chama-se xisto é verdade? sim senhora escreve o seu nome com x o x naturalmente bom na manhã seguinte, o xisto abriu a janela na esperança de ver a sua amante mas nem nesse dia, nem nos imediatos lhe pôs a vista em cima afinal, depois de uma semana inteira conseguiu vê-la mas a viúva olhou para ele com indiferença como se não o conhecesse nem sequer o cumprimentou o mísero ficou magoado e muito convencido de que sem saber como suscetibilizar a viúva entretanto, não teve anseios nem saudades porque da singular entrevista lhe ficara uma impressão muito desagradável e a vizinha a perdera consideravelmente na sua estima ele tinha estado não com uma mulher mas com um autômato uma boneca mecânica tão fria, tão inconsciente lhe parecera a visível repugnância com que ela se esquivara a um beijo na despedida e a insistência com que lhe pedira que fosse embora depois de uma entrevista que não durara mais de 15 minutos abateram 50% do seu entusiasmo e nunca mais o Xisto se encontrou a sós com aquela mulher aquela esfinge que fora sua, absolutamente sua durante um quarto de hora um ano depois ele teve a explicação de tudo e quem lhe a deu foi o Vladimir seu amigo íntimo e colega de repartição que lhe contou o seguinte achando-me num bonde de Botafogo sentado junto a uma senhora desconhecida esta, ouvindo pronunciar o meu nome para um amigo que se apeara imediatamente me perguntou o senhor chama-se Vladimir? sim senhora escreve o seu nome com W? sim é um bonito nome acha? diz muito bem com a pessoa favores seus é solteira? sim senhora aceito uma chávena de chá em nossa casa? com mil vontades nesse caso espero hoje a meia-noite e disse-me onde morava vi então que se tratava do teu autômato fiz-lhe ver que a meia-noite era uma hora muito esquisita para tomar chá em casa de uma senhora ao que ela respondeu com um delicioso sorriso pois tomará outra coisa fui pontual reproduziu-se a mesma cena que se passou contigo tal qual uma contaste mas diante do seu automatismo não tive a tua passividade revoltei-me fingi-me devera zangado e ameacei-a com um escândalo inaudito aquela hora se não me explicasse a razão por que te dera a ti uma entrevista e outra a mim sem nos amar sem sequer nos conhecer a explicação foi difícil mas arranquei-lhe e então? perguntou o xisto mostrando as gengivas que te disse aquela cínica? não é cínica é doida deveras? sim é caso patológico imagina que ela organizou o índice alfabético de todos os seus amantes e estava aflita porque lhe faltavam o x e o w o x foste tu o w fui eu ora resta ainda lhe faltam o k e o y mas creio que não os arranjará a menos que recorra ao estrangeiro só assim poderia eu com a cara que tenha ela encontrou em ti o x que procurava se fosses um monstro seria a mesma coisa vetou aonde pode conduzir a mania de colecionar fim do conto x e y de arturo azevedo gravado por otávio são paulo 2009